Já aconteceu que você está trabalhando aí com o seu Linux Slackware e de repente você removeu um software específico, uma biblioteca e outro software parou de funcionar e você não consegue achar a solução fica pesquisando na internet, atirando para todo lado e não encontra essa solução Hoje eu quero passar para você algumas dicas aqui que você pode usar aí no seu Slackware e até mesmo em outras distribuições Linux Bom, olha só, o meu tunar aqui já de antemão o tunar não está funcionando o tunar file manager, ele não está funcionando e a primeira coisa que você deve saber é que fazer a chamada assim se ele não está funcionando você já vai para o terminal e faz a chamada do tunar, por exemplo, lá no terminal lá ele vai te dar algumas informações, o porquê do erro, por exemplo normalmente se ele não está funcionando ele está faltando alguma coisa então vou fazer a chamada aqui do meu tunar opa, e olha só, ele já está reclamando uma biblioteca compartilhada a LibExo então ele não achou essa biblioteca ótimo, então eu já sei o que fazer então muitos softwares em qualquer distribuição Linux normalmente dependem de bibliotecas compartilhadas a gente tem as bibliotecas estáticas onde elas estão caindo em desuso e a gente tem as bibliotecas compartilhadas então, por exemplo, aqui deixa eu mostrar rapidamente se o programa X ele tem uma dependência Y compartilhada o programa Z, por exemplo ele também depende dessa biblioteca Y e o programa P também dependendo da biblioteca Y se eu remover essa biblioteca, por exemplo por exemplo, a LibY se eu remover do sistema o que vai acontecer? esses três softwares aqui que dependem dessa biblioteca compartilhada elas vão acabar aqui não funcionando mais esses programas então o programa X não vai mais funcionar porque depende da biblioteca Y o programa Z não vai funcionar porque depende também dessa biblioteca e o programa P também não vai mais funcionar porque também depende dessa biblioteca então isso são bibliotecas compartilhadas falando de grosso modo quando a gente usa uma Lib estática cada programa vai ter a sua própria Lib só que isso é ruim porque cada vez que o programa é executado ele não vai compartilhar a minha biblioteca ele vai fazer chamada daquela biblioteca X então cada programa vai ter a biblioteca, por exemplo, Y e vai fazer a própria chamada daquela biblioteca não compartilhando isso é muito ruim ok? então, fechou então, de primeira mão a gente já sabe que está faltando uma Lib aí, beleza aí com o seu Slacker eu vou entrar como root e eu vou fazer o seguinte eu vou simplesmente dar um Slack PKG Shirt ou de primeira mão normalmente install o nome da biblioteca LibEx tem pessoas que vão copiar tudo aqui mas LibEx opa, não achou beleza já é um ponto para mim talvez no Google não eu vou tentar achar agora essa biblioteca Shirt ver se o Slack PKG vai achar aí não achou também e agora? você vai para o Google ou Linux Questions lá no fórum oficial do Slackware? não, a gente tem uma opção aqui no Slack PKG chamado FileShirt tá? o FileShirt nada mais é que é... diferentemente do Shirt ele vai procurar também tudo que tem dentro do software por exemplo uma biblioteca específica né? então o nome de arquivo estranho como LibEx bbx-2 é um nome estranho correto? a gente sabe que é uma biblioteca só que é um nome estranho então eu quero achar onde está essa biblioteca é... para mim instalar aquele software que tem essa biblioteca então eu vou fazer o seguinte eu vou dar um Slack PKG FileShirt LibEx tá? olha lá ele já apareceu para mim Exo o nome do programa aqui então agora se eu dar um Slack PKG Install Exo ó ele vai instalar beleza e ao executar meu turnar não vai funcionar de volta exatamente porque agora funcionou mas eu tinha excluído duas bibliotecas tá? então fechou então ele funcionou de boa eu vou remover novamente aqui e vou te dar uma outra dica também que você precisa saber tá? Slack PKG Remove Exo remove rapidinho aqui e já era então agora meu turnar ele não vai funcionar de volta porque depende dessa biblioteca uma outra coisa que eu quero passar então pode usar em qualquer distribuição Linux aí também tirando o Slack PKG que é só para o Slackware mas a gente pode usar o comando LDD tá? esse comando aqui ele é muito especial ele vai mostrar é... quais bibliotecas bibliotecas compartilhadas um software precisa tá? então se deu esse erro aqui pode ser que está faltando mais Libs também pode ser está faltando mais Libs para o tunar funcionar então eu vou verificar essas bibliotecas compartilhadas do comando tunar então barre user bin tunar LDD barre user bin tunar e ele vai mostrar todas as bibliotecas com os seus específicos diretórios né? então Libfi aqui ó ele está lá em USR Lib64 e ele vai mostrar para mim inclusive as que estão faltando no sistema também olha só que prático então de antemão eu não consigo ver muita coisa aqui né? deixa eu ver aqui ó ele está meio desorganizado correto? né? ó muita coisa tem softwares que realmente são muitas coisas ó Libexo tal not found opa então está faltando essa biblioteca então o que a gente vai fazer? eu vou dar um LDD de volta barra USR barra bin tunar vou dar um pipe para redirecionar essa saída do LDD para o comando grab tá? e eu vou filtrar o not found em minúsculo fechou? enter ó ele vai mostrar todas as Libs aqui que ele vai encontrar que tem essa 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 esse string aqui not found fechou? então eu já sei que o tunar está precisando desse cara e eu vou novamente procurar né? se for uma uma biblioteca uma biblioteca a gente procura com file shirt né? então slack pkg file shirt lib exo tá? olha lá ou e ele já vai mostrar está desinstalado não está instalado aqui no sistema esse software exo então slack pkg install exo mais uma vez e o tunar ele vai estar funcionando novamente tá? então é muito interessante você saber isso tá galera? se um determinado software não está funcionando né? você clicou você está na área de trabalho ah beleza vou clicar no firefox então eu cliquei não funcionou você vai para o terminal porque como eu falei ele vai te dar do modo verboso o que está faltando o que está precisando qual é o erro que ele está tendo tá? normalmente não é só de é faltando bibliotecas pode ser outra coisa também outro erro né? então ele vai mostrar para você e a partir daquele daquele ponto você consegue fazer uma pesquisa mais filtrada tá? que botar no google por exemplo firefox not working ou algo do tipo então não vai não vai ser muito específico a gente consegue fazer aquela filtragem né? e aí se você ver que está faltando uma biblioteca compartilhada você vai fazer o que? usa o LDD para saber o que está faltando ali de biblioteca e a partir daquele ponto se estiver faltando alguma coisa se estiver em outra distribuição Linux você vai procurando essas libs para instalar os determinados softwares que tem ela contido né? e com o Slack a gente viu que é bem fácil lembrando que o Slack PKG ele trabalha somente com com repositório oficial do Slack a gente tem outras opções para deixar mais avançado plug-in só que essa opção lida totalmente com repositório oficial do Slack e galera se você quer aprender mais sobre Linux e Slack SlackGF.com.br vem aqui em meus cursos inclusive a gente tem certificação agora certificação de shell script de Slack dá uma olhada a gente vem em meus cursos aqui tem um pacote com todos os meus cursos mais senhoras de curso vitalícios tá galera a gente tem tudo que você vai adquirir todos os cursos Slackware tem também você vai aprender muito aqui sobre Slackware e Linux tá? por um valor muito acessível fechou? mandou ali um um pix ou um sei lá uma transferência eu já libero na hora tá? tirando com exceção do boleto fechou? espero você venha ser meu aluno até o próximo vídeo fui tchau